Ao retirar a sua postulação e o anúncio consensual do partido de apoio incondicional à candidatura do prefeito, deputado federal, vereador, deputado estadual, Romero Rodrigues, para o governo do Estado. A Paraíba terá a oportunidade, a partir de agora, em que Romero se consolida como pré-candidato, com essa manifestação de apoio, de conhecê-lo melhor. Campina Grande o conhece naturalmente de forma suficiente, o entorno de Campina Grande igualmente, mas teremos a oportunidade de mostrar os aspectos pessoais de Romero, caracterizados pela sua simplicidade, pela sua humildade, o poder nunca o transformou numa pessoa arrogante, numa pessoa vaidosa, pelo contrário, em alguns momentos, esses aspectos pessoais deles foram, inclusive, utilizados como crítica.